Olá, galera! Eu, Ângelo Guerreiro, prefeito de Três Lagos, visitando a obra da grande macro-drenagem que vai atender diversos bairros. Sendo São Carlos, Guanabara, Osmarguta, Jardim Popular, Carioca e o bairro São João. Estou caminhando dentro das duelas que estão sendo implantadas nesta galeria. É uma galeria que tem aproximadamente seis quilômetros de distância. Ela vai ser canalizada no Córrego da Onça e aonde, após essa conclusão, ela vem trazer o desenvolvimento a todos esses bairros e a qualidade de vida ao mesmo tempo. E vem liberar também os projetos para que ainda os locais que não foram contemplados na parte da pavimentação, para futuramente não termos mais problema. A administração municipal sempre trabalhando com muita responsabilidade e principalmente trazendo a parte da drenagem que ficou ao longo dos anos no esquecimento. Um abraço a todos, um tchê-tchê-tchê e tchau, obrigado!